Música Eu acho que nem céu necessitaria Quantas pessoas se dão bem na vida porque um outro sofreu, padeceu, acidentou-se, até separou-se E quando falamos de família, tomem muito cuidado para também não criticar quem de repente teve um problema, se separou Ou de repente não tem a família padrão que você tem Pode ser que ele tenha sido mais honesto e desmanchou aquele sofrimento Do que aqueles casamentos do passado, antigos, que a gente manteve, só com medo de se separar para não ir direto para o inferno Mas já fez inferno Eu não prego separação, eu prego o acerto já, rapaziada nova Escolham bem a galera, meninos e meninas, não saiam para a rua para caçar Quem sai para caçar, consegue, traz para casa uma caça, desculpa a bobagem Caça morta, apodrece, viva, foge Tem que conquistar E o homem conquistador não é um garanhão que tem dez amantes Mas é um que conquistou, uma mulher a ponto De ela não esquecer mais, o contrário também, aí eu quero ver Esse é o cara, essa é a cara, diz a galera Eu aprendo todo dia com a juventude, porque eu sei que eu não sou idoso, eu não sou jovem Tenho 51 e eu quero crescer Eu dizia para a Rosa da SDR, eu quero Porque quando alguém mais novo diz para mim, ainda Quem é novo só tem dois jeitos de ficar velho Importantes Um principal Que é com sabedoria e arte, hoje o povo, qualidade de vida aumentando Um com sabedoria e arte, qualidade de vida e outro jeito de ficar velho só tem É não morrer novo Não tem outro jeito E duas maneiras de perder a juventude Um é na loucura, em burrice, na droga e se arrebentando E outro é ficando velho Percebem? E não é como você envelhecer com a mesma cabeça de 19 Isso é família, e as famílias estão vivendo um conflito de geração muito grande Então para que nós possamos estar aqui com essa alegria E bastante forte da nossa família Vamos bater palmas, e palmas de família são diferentes Quer ver? Não batam já Levantem as mãos por favor, assim Levantem as mãos Homens, não sentem e batam palmas assim, que isso é um perigo Vamos desanimar É um acidente atrás do outro Mulher também assim Bota aquela Ô cachorro, você só quer ser bonita Arrebenta no dedo Levanta a mão assim, um pouquinho para cima Coloca ela mais para o lado Encaixa, mas na outra Relaxa, senão não encaixa Abre um dedinho assim Acha alguém da tua família A círculo de amigos Aponta e diz assim É para ti, bate nove vezes No tempo do ventre Vamos lá? É para ti, tem nós Percebeu? Nós vamos tirar mais sons agora das mãos Ó, vocês bateram palmas do jeito que vinham batendo Eu vou dar uma pequena instruçãozinha Olha que petulância Se você bate palmas assim É uma coisa que você realmente une os dedos E pensa Eu vou bater palmas com mais som Você cria uma pressão aqui dentro Quer ver? Vamos bater de novo Tchau, tchau, tchau Amém.